E talvez a nuvem, o cloud computing, seja o amálgama para a gente conectar todas essas tecnologias. Inteligência artificial, quinta geração, que a telecomunicações vai avançar bastante aqui, impressão 3D, blockchain, todo mundo fala, ainda a gente não sabe como que isso vai se adaptar na área de saúde, a Natália estava conversando comigo, isso daqui parece até uma coisa de terrorismo, mas é um negócio que muda totalmente a relação de forças no mundo. Realidade virtual, internet das coisas, tudo conectado, big data, enfim, tem uma série de tecnologias que já estão aí e que vão se fundir, ou estão se fundindo dentro desse contexto que a gente chama de quarta revolução industrial. Isso está destruindo, ou disrupting, o termo em inglês, vários modelos de negócio na indústria. Agricultura, o Brasil está bastante avançado na questão da agricultura, turismo, Airbnb, o transporte, talvez o Uber, o 99 táxi aqui no Brasil, Yellow, bicicleta, você anda de bicicleta, de patinete elétrico, um dia eu quero pegar só para andar de patinete elétrico, que eu acho aquilo fantástico. Está mudando o jeito de se locomover, comércio, setor público e saúde também. Eu acho que a saúde por si só, por ser o mais conservador, mas também ser mais responsável do ponto de vista que a gente tem o paciente lá na ponta, a gente também tem que andar mais devagar, mas vai andar, está andando. Eu acho que alguns pontos em comum da quarta revolução estão aqui nesse slide, eu tentei puxar e eu destaquei um deles aqui, o doutor Marcelo já não está mais aqui agora, mas todas as soluções que vêm, são ágeis, compartilhado, ágil, acesso a qualquer estante, eu tenho celular, eu tenho o mundo, os custos estão baixando bastante, hoje a gente tem acesso a tecnologias que a gente não tinha ideia, a um custo muito mais baixo na palma da nossa mão, segurança, se a gente tomar as precauções, é um ambiente mais seguro, não só seguro do ponto de vista da informação em si, mas ele é mais seguro, hoje eu consigo saber onde minhas filhas estão, o que elas fizeram, o que ela fez por último, através de uma transação de cartão de crédito, onde o Uber levou ela e por aí vai. Mobilidade eficiente. A Natália comentou do celular, ou da interação com o call center, foi falado aqui hoje também, eu me lembrei há uns anos atrás, minha filha é um ano mais nova, minha filha mais velha é um ano mais nova que ela. Eu comprei uma passagem de avião com milhas, mas ela tinha que marcar o assento, e eu falei Gabi, liga na American Airlines e marca o assento, ela, pai, ligar, não tem como eu fazer pela internet, assim, falar com uma pessoa do outro lado é uma coisa que não está no gibi, não está no manual. Gibi também é um, gibi também denuncia, gibi também, o que é gibi, pai? Mas é isso, quer dizer, hoje, a gente mesmo, hoje é muito mais fácil, você pega o banco, faz a transação aqui, muda para o outro lado, manda dinheiro de um lado para o outro, você faz tudo com o celular, você pode fazer uma primeira intervenção no paciente com o celular também. riscos e desafios, a disrupção, a ruptura de negócios, novos modelos, eu acho que a apresentação anterior a essa daqui do doutor Marcelo foi bastante interessante, porque, aliás, eu tinha anotado aqui, destacado confiança. Por que isso daqui? Porque se existe um problema na área de saúde é confiança. Confiança, e a confiança está na relação, você é médico, Sócrates, você falou, ok, está na relação do médico com o paciente, a relação mútua entre eles, não é? Mas, não estou querendo dizer do médico e do paciente, mas todo o ecossistema de saúde é desconfiado. O hospital com o médico, o médico com o plano de saúde, todo mundo querendo puxar a corda, é um cabo de guerra ali. Então, esse é o ponto que eu acho que a quarta revolução pode ajudar bastante na saúde, e a gente ainda tem que ver como. Novos modelos de negócios surgindo, emprego, competências se transformam totalmente, poxa, eu vou ficar desempregado, o cara que apagava e acendia luz de gás lá 100 anos atrás também ficou desempregado, mas aí ele arrumou outra coisa para fazer. A gente tem que tomar um cuidado, que é a gente não aumentar a brecha digital, a brecha social. A gente está aqui no Morumbi e a gente tem do lado o Paraisópolis. Como é que a gente consegue, de um lado, ter 10 anos a mais de expectativa de vida que do outro lado? O que essa tecnologia pode permitir equalizar essas populações? Questão regulatória, protecionismo, é uma questão bastante importante a ser identificada. Quando o Uber apareceu aqui, os motores de táxi foram para a rua, espera aí, quebrou meu negócio. Mas, com o tempo, a própria população pressionou o surgimento do Uber. Na realidade, com o Uber, eu tenho uma viabilidade de uso de transporte muito mais interessante. Inclusive, eu já desisto de ter o carro. É mais fácil. A questão da segurança, privacidade e extremismo digital é outro ponto que tem que ser observado aqui. A questão da segurança, os ransomwares. Já aconteceu aqui no Brasil, volta e meia acontece. O cara pega e invade um hospital que não estava tão protegido. Não é nem questão de invadir, porque ele foi lá e falou, vou invadir esse hospital. Mas alguém pegou, mordeu uma isca. A hora que ele roda aquele aplicativo ali, que teoricamente é o vídeo do Bolsonaro ou alguma coisa, pô, isso daqui é legal, pum, foi, criptografou tua máquina, criptografou os servidores do hospital, pum, aparece uma mensagem, pô, manda cinco bitcoins para a União Soviética, que eu te dou a senha, a contrassenha para... E você está fora do ar. Você já tiver esse problema? Já aconteceu isso no hospital aqui no Brasil, certo? Não está fora do ar. Você tem que se virar para ver como você vai rodar. O problema na NHS foi ransomware. Então, dez minutos. Quais os problemas? Pô, eu estou no começo, pessoal. Vai ser rápido, tá? Uma reflexão sobre os investimentos per capita. Foi falado aqui sobre porcentagem do PIB, mas veja aqui, o azul mais escuro é acima de 5 mil dólares per capita. O Brasil está na metade ali, acima de mil dólares per capita. Muito próximo. Talvez uma ou duas vezes a Europa, mas é muito próximo, entre mil e 5 mil. A Europa está próximo do Brasil. E a Austrália mais. Mas eu incluí aquele lá para mostrar esse daqui, que é um estudo da Bloomberg, sobre eficiência dos investimentos na saúde. Veja aqui, o Brasil é igual a Estados Unidos. De eficiência, quer dizer, o dinheiro que a gente gasta vai para o mesmo lado. Quer dizer, os Estados Unidos não é bom aqui, tá? Mas veja aqui, o Chile está igual a Europa. Quer dizer, aqui está muito bem do ponto de vista... O dinheiro que eles gastam é muito bem empregado, né? Acho que uma coisa interessante desses dois lados aqui, o Canadá também, a Austrália também está bem, é que eles fazem uso maior da atenção primária. Certo? Um sistema mais integrado. Estou errado? Eu acho que é isso, né? Eles estão usando. Então, isso é uma tendência de que qualquer transformação que vá acontecer aqui no Brasil, a gente tem que fazer mais investimentos na atenção primária. E é isso, o Roberto escreveu no livro dele muito bem, a gente está evoluindo os hospitais para o cara não ir para o hospital. Então, a gente tem que trabalhar com isso, né? Estou certo, Roberto? Foi isso mesmo, né? E, além disso, demografia médica... Pô, o Brasil está bem, mais ou menos, né? Mas eu queria puxar isso daqui só rápido. Onde os médicos brasileiros estão, eles estão nas capitais. E entre as capitais está mais aqui no Sudeste. Então, a gente tem um problema muito grande de disparidade dentro do país, né? Os caras mais ricos que estão fora de São Paulo, quando ele precisa, ele vem para o hospital aqui em São Paulo para fazer alguma coisa, né? Olha aqui a quantidade de médicos nas capitais versus o interior, né? Olha aqui no Norte, né? Extremamente díspare, né? E aí E aí E aí E aí E aí